De volta e o assunto agora é saúde. Na próxima segunda-feira, 29 de julho, vai ser divulgada a lista com 196 profissionais que foram selecionados para trabalhar pelo programa Mais Médicos em 32 distritos sanitários especiais indígenas espalhados por todo o país. No edital de seleção, foi feita a reserva de vagas para médicos indígenas, negros, quilombolas e pessoas com deficiência, o que reforça a representatividade junto à população brasileira. Um dos 34 distritos de saúde indígena do Brasil está sediado em Florianópolis. Então, vamos aproveitar e conhecer algumas das ações do governo federal na cidade. As informações, você sabe, estão disponíveis na plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Então, vamos lá. A Florianópolis, capital de Santa Catarina, tem pouco mais de 537 mil pessoas, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Mais de 216 mil moradores de Florianópolis trabalham com carteira assinada. Então, a gente está vendo aí 78 mil microempreendedores individuais cadastrados. Quando a gente fala de proteção social, o governo federal também está atuando bastante lá no estado. Voltou à tela aqui, proteção social, 14,8 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família e temos também 4,5 mil famílias beneficiadas com o auxílio gás. Repasses ao município, 236 milhões de reais já foram transferidos só em 2024. E é isso. E você sabe que para ter acesso a essas e outras informações, você pode acessar lá na plataforma Comunica.br, que conta tudo o que o governo federal está fazendo em cada município do país. Basta acessar gov.br barra Comunica.br e se informar sobre qualquer cidade ou estado do seu interesse. A gente fala agora sobre pesquisa e saúde pública. O governo federal anunciou o investimento de 386 milhões de reais para uma nova planta do Instituto Butantan em São Paulo. O repórter Dimas Soldi tem todas as informações para a gente, direto de São Paulo. Oi, Dimas. Ótimo dia para você. Oi, Karine. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo. Olha, essa nova planta vai ajudar no desenvolvimento de novas vacinas e medicamentos. Inclusive, medicamentos de alta tecnologia para doenças como câncer, artrite, lúpus e esclerose múltipla. Ao todo, o investimento chega a 395 milhões de reais e essa nova planta do Butantan deve ficar pronta até 2029. O objetivo do governo federal é reduzir a dependência do país a vacinas, insumos e medicamentos de outros países. Para isso, várias estratégias têm sido adotadas. Uma delas é o desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial de Saúde, que foi anunciado pelo presidente Lula no ano passado. A meta é produzir em território nacional 70% dos insumos usados pelo SUS. Com esse objetivo, até 2026 serão investidos 42 bilhões de reais numa parceria entre o governo federal, por meio do novo PAC, e o setor privado. Karine. Obrigada, Dimas. Bom trabalho para você aí em São Paulo. O governo federal apresentou a agenda de enfrentamento à fome e à pobreza, com foco especial em mulheres negras. A iniciativa faz parte das ações previstas no Plano Nacional Sem Fome. O lançamento foi no Rio de Janeiro. A adesão do Rio de Janeiro reforça o Plano Brasil Sem Fome, lançado no ano passado. Composto por 80 ações e políticas públicas de 24 ministérios, a estratégia é a resposta do governo federal à volta da insegurança alimentar severa no país. E conta com a participação dos estados para combater a fome e a pobreza. São 100 metas a serem alcançadas para tirar o Brasil do mapa da fome. O plano é constituído por três eixos. Acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania, segurança alimentar e nutricional, alimentação saudável da produção ao consumo e mobilização para o combate à fome. Além disso, uma novidade é a proposta de integrar os sistemas de segurança alimentar, de assistência social e de saúde. Atualmente, no Brasil, há 8,7 milhões de pessoas em insegurança alimentar e nutricional grave. E por meio da política de abastecimento do Brasil Sem Fome, o governo federal pretende combater a fome nos próximos quatro anos. 75% das casas que estão com insegurança alimentar grave são casas de pessoas negras. Nas casas chefiadas por mulheres negras, 40% são afetadas pela fome de alguma forma. Ao mesmo tempo que a gente sabe que são mulheres negras que lideram grande parte das iniciativas para alimentar suas comunidades. A agenda de enfrentamento à fome e à pobreza lançada nesta quinta-feira é uma das iniciativas. Com um investimento de 330 milhões de reais, o objetivo é combater a fome e a pobreza com foco especial em mulheres negras. As ações previstas no plano incluem letramento racial e formação antirracista para gestores e profissionais do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CISAM. Produção de estudos e pesquisas sobre políticas públicas e segurança alimentar e nutricional com recorte étnico, racial e de gênero. A aprimoramento e ampliação do cadastramento de grupos populacionais tradicionais e específicos mais vulneráveis no cadastro único. E fomento a projetos e iniciativas como Cozinhas Solidárias. De acordo com a ONU, no ano passado, 14,7 milhões de brasileiros deixaram de passar fome. Essa mudança no mapa da fome, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, já é resultado das ações implementadas desde o início de 2023. Transferência de renda, Bolsa Família, benefício da prestação continuada, aposentadoria rural, como o pessoal chama, mais auxílio pescador, então tudo isso aqui é da rede de proteção social não contributiva. Quando a gente soma com mais complemento alimentar e todos os sistemas, são 70 bilhões de dólares que o presidente Lula botou para os mais pobres. É o mais pobre no orçamento para valer. Com o plano Brasil Sem Fome, o Brasil espera acabar com a fome no país até 2030. E tem ainda outras metas. Reduzir ano a ano as taxas totais de pobreza. E reduzir a insegurança alimentar e nutricional, especialmente a insegurança alimentar grave. Enquanto houver família sem comida na mesa, crianças nas ruas, jovens sem esperança, não haverá paz. Cada real investido é enfrentar a desigualdade, retorna para a sociedade, multiplicando a qualidade de vida e direitos. E toda sexta-feira é dia do quadro Fé no Brasil, onde você vê aqui as principais notícias divulgadas ao longo da semana que mostram como o país está avançando nas mais diversas áreas. Vamos ver então? Vamos lá, eu acho que foi a grande notícia da semana. Combate à fome, insegurança alimentar severa, cai 85% no Brasil. Agora vamos lá, combate à fome. Outra notícia da semana, as pessoas passando fome no Brasil. Olha a queda. Caiu... Opa, a gente está rápido hoje aqui. Caiu de 17 para 2. Então assim, foi uma queda muito grande. Vamos lá, saúde, número de profissionais, mais médicos, cresceu de 12, pouco mais de quase 13 mil para quase 25 mil. É isso? Bom, da nutrição para os atendimentos médicos. Os profissionais estão atuando no programa Mais Médicos, cresceu aí 93% em janeiro de 2023. O número era de 12 mil, como você viu aqui, como você está vendo aí na sua tela congelado, e passou aí para quase 25 mil. Com o mais recente edital lançado, que prevê contratação de 3 mil pessoas, o programa vai fechar um ano com a meta estabelecida de 28 mil médicos em atuação. Por fim, a gente tem aí o exemplo da política pública, que é boa para todo mundo, que é o Desenrola Fies, que ajuda estudantes do programa de financiamento estudantil a quitar suas dívidas. Chegou a boa marca aí de 339 mil acordos firmados, e aí um montante de 600, quase 646 milhões retornados aos cofres públicos. Pessoas aí, então, estudantes que desenrolaram. É isso, boas notícias na assistência social, na saúde e na economia popular, que ajudam gente a ter fé no Brasil e a ver que o país está no rumo certo. É isso, então. O Brasil em dia fica por aqui, mas o canal GOV, você sabe, segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. A gente se vê daqui a pouco, já com as transmissões lá do Palácio do Planalto. Uma ótima sexta-feira. Então, até já. Tchau. Tchau. Jogos Olímpicos de Paris, tudo pronto para a maior festa do esporte mundial. Brasil envia 277 atletas e quase 90% deles estão no Bolsa Atleta do Governo Federal. Economia aquecida. A arrecadação bate recorde histórico em junho, com quase 209 bilhões de reais. E ainda, taxação dos super ricos é tema de destaque nas discussões sobre finanças entre países do G20. Sexta-feira, 26 de julho. O Brasil em dia começa agora. E vamos começar esta edição em grande estilo, direto de Paris, na França, com informações sobre os Jogos Olímpicos 2024. A cerimônia de abertura está prevista para o início da tarde de hoje, no horário de Brasília. Ao vivo, a nossa enviada mais que especial, Jéssica Gonçalves, tem todas as informações. Boa tarde para você, Jéssica, que está em Paris, nessa paisagem maravilhosa. Oi, Karine, boa tarde. Bom dia para você aí no Brasil, na verdade, né? Aqui são duas e meia da tarde, cinco horas a mais em relação ao horário de Brasília. O dia amanheceu bastante chuvoso, mas a chuva deu uma trégua e a temperatura agora está na casa dos 22 graus. Nós estamos aqui às margens do Rio Sena, em uma das pontes que cortam o rio, onde será realizada logo mais às sete da noite, duas horas no Brasil, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A gente chegou cedo por aqui, Karine, porque a cidade está completamente interditada. Tem vários pontos fechados, onde só consegue acessar quem é morador e quem tem uma credencial com QR Code. O metrô também não está funcionando hoje, inclusive há relatos na imprensa francesa de que houve alguns ataques coordenados que interromperam as linhas de trens e que vândalos teriam incendiado algumas instalações. Foi montado um forte esquema de segurança para a cerimônia, com 45 mil policiais, 10 mil soldados e 22 mil seguranças privados. Inclusive, 20 policiais brasileiros da Polícia Federal fazem parte deste efetivo. Essa é a primeira vez que a Ação Brasileira integra o Grupo de Segurança dos Jogos em território internacional, que conta com cerca de 1.700 policiais de 44 países. O convite foi feito pelo governo da França e a atuação dos agentes do Brasil se concentra em três frentes principais. Segurança pública, cooperação internacional e atividades de inteligência para ajudar na prevenção e combate ao terrorismo. 14 deles participam diretamente das atividades de segurança da Delegação Olímpica Brasileira. Ao todo, vão desfilar 205 delegações, divididas em 85 barcos por um trecho de 6 quilômetros, começando exatamente aqui na ponte de Austerlitz até a Torre Eiffel. Estão previstas 12 apresentações que foram preparadas por dois artistas, incluindo cantoras de renome. Os shows vão ser feitos em pontos diferentes do Rio Sena e o público vai ter acesso a telões ao longo do trajeto. Os atletas Isaquias Queiroz, campeão olímpico da canoagem, e a jogadora de rugby da seleção brasileira, Raquel Koshan, serão os porta-bandeiras do Brasil. E por falar em delegação brasileira, Karine, a Casa Brasil, no Parque de la Villette, zona norte aqui da capital francesa, será inaugurada amanhã. É o ponto de encontro de torcedores, autoridades e atletas durante esses 17 dias de jogos. A ação do Romité Olímpico do Brasil, em parceria com a Embratur e o Sebrae, também será palco de programações culturais, shows e outras atrações, além de contar com pratos da gastronomia brasileira. Essa é a terceira vez que Paris recebe uma edição dos Jogos Olímpicos, a última foi exatamente há 100 anos. A nossa equipe foi conferir de perto os preparativos e a expectativa dos atletas e turistas para o maior desafio esportivo do mundo. Confira. Símbolo global de cultura e arte, Paris é também uma das capitais mundiais da moda. Conhecida como a Cidade Luz, é famosa pela gastronomia sofisticada e pela rica história, frequentemente retratada no cinema e na literatura. Com sua beleza única e uma atmosfera mágica, Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo e atrai milhões de turistas todos os anos. E especialmente nos próximos dias, os olhos do planeta estarão voltados para cá. É a primeira vez que vi uma Olimpíada em direto e estou muito... estou contento de ver tudo isso que se está fazendo. Estamos muito animados e chegamos hoje já para ver como é que vai ser, para ver se a gente consegue participar a partir de amanhã. Berço dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, essa é a terceira vez que a cidade cedia a competição. A primeira foi no ano de 1900, como parte da Exposição Universal de Paris, uma feira mundial de tecnologia e cultura. Foram 19 esportes e cerca de mil atletas, sendo que só 22 eram mulheres. Também foi a primeira vez que um atleta representou o Brasil. Na época, não houve cerimônia de abertura ou de encerramento, que os esportes nem eram o foco principal do evento. Já a segunda edição, em 1924, foi mais organizada. Inaugurou o Estádio de Colômbio, introduziu a primeira Vila Olímpica e o uso do famoso símbolo com os cinco anéis. Também trouxe a participação do primeiro atleta brasileiro negro, entre os 12 que competiram. Em 1924, o número total de atletas triplicou. Foram mais de 3 mil, mas as mulheres foram apenas 135. Agora, exatamente um século depois, a cidade vive tudo de novo. Só que desta vez, será bem diferente. Nas Olimpíadas de Paris 2024, são 10.500 vagas. E essa é a primeira vez em que elas estão divididas exatamente meio a meio entre homens e mulheres. Também é a primeira vez na história em que a cerimônia de abertura será feita fora de um estádio. Nesta sexta-feira, as 200 delegações vão desfilar em barcos pelo Rio Sena, em um percurso de cerca de seis quilômetros pelos principais pontos turísticos da cidade. Os atletas Isaquias Queiroz, campeão olímpico da canoagem, e a jogadora de rugby da seleção brasileira, Raquel Koshan, serão os porta-bandeiras do Brasil. Já o ministro do Esporte, André Fufuca, vai representar o governo brasileiro. A gente tem uma ansiedade e uma expectativa muito positiva em relação às Olimpíadas. Eu acho que o Brasil vai bater o recorde do Japão e do Brasil. Paris também marca o retorno dos torcedores depois das Olimpíadas de Tóquio 2020, que tiveram uma série de restrições por causa da pandemia de Covid-19. Na capital francesa, mais de 300 mil pessoas devem acompanhar a cerimônia de abertura ao longo das margens e das pontes que cortam o Sena. E se Paris está cheia de novidades, uma delas diz respeito à delegação brasileira, que além da Vila Olímpica, tem também este castelo aqui em Santuã como uma das instalações. Há 100 anos, nenhuma atleta mulher brasileira participou dos Jogos na capital francesa. Desta vez, elas não só estão em peso, como são maioria. Dos 276 atletas brasileiros que vão competir em 39 modalidades, 153 são mulheres, o que representa 55% da delegação. Nas Olimpíadas de Tóquio, elas eram 47%. Entre as atletas estão as do boxe feminino, como Bia Ferreira, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e Bárbara Santos, ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023 e nos Jogos Sul-Americanos de Assunção em 2022. Isso só vem a reforçar a nossa força, a nossa garra, a nossa persistência até aqui, por igualdade, por espaço, então, só alegria. As políticas públicas que estão incentivando a mulher no esporte, elas estão funcionando. A gente, claro que entende que o masculino naturalmente se identifica mais com o esporte e a gente precisa cada vez mais fomentar o incentivo a que mulheres também se vejam pertencentes a esse espaço. Então, hoje, uma delegação com mais mulheres que homens é um ganho gigantesco para a comunidade esportiva. E não são apenas as mulheres que têm trabalhado para conquistar medalhas. Os homens também lutam para assegurar que a bandeira verde e amarela suba ao pódio. Keno Marley, que representa o Brasil na categoria até 97 quilos do boxe, já teve conquistas importantes na carreira, como a prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023 e o segundo lugar no Mundial em 2021. Sou um pessoal muito competitivo. Eu vi com a minha expectativa de fazer uma final olímpica, de trazer uma medalha para o Brasil e por isso que eu estou aqui. Para conseguir manter a rotina de treinos e se dedicar ao esporte, tanto o Keno quanto a Bárbara, contam com o apoio do Bolsa Atleta, maior programa de patrocínio individual de esportistas do mundo. Ajuda em tudo, né? No quesito tudo mesmo, porque temos a possibilidade de termos materiais melhores. Materiais, eu digo, pessoais, né? Tem materiais que ganhamos na seleção brasileira. Mas pessoais mesmo, melhores, então só vem ajudar a todos os atletas do Brasil. É algo muito fundamental para que os atletas se foquem exclusivamente no esporte. Isso é muito importante, ter alguém ajudando. E quando é um país ajudando, é melhor ainda, né? Dos atletas brasileiros em Paris, 87% são apoiados pelo Bolsa Atleta. Em 27 das 39 modalidades, todos os representantes são bolsistas, incluindo os 10 boxeadores da categoria pódio. O programa acaba de completar 20 anos e já investiu mais de um bilhão e meio de reais em cerca de 37 mil atletas, com 105 mil bolsas concedidas. Neste ano, mais um recorde, cerca de 9 mil atletas contemplados, sendo 360 com a Bolsa pódio, a mais alta. O orçamento previsto para este ano é de 162 milhões de reais. O programa também trouxe novidades. Além de benefícios para gestantes e pessoas com deficiência, os valores da Bolsa, que não eram reajustados há 14 anos, tiveram um aumento de quase 11% às vésperas das Olimpíadas de Paris. Esse reajuste irá acontecer agora, no mês de julho, e irá atender a todos aqueles beneficiários do Bolsa Atleta. São mais de 8.700 atletas no Brasil, entre atletas e paratletas, que serão beneficiados com esse benefício. É o maior programa de incentivo ao esporte no mundo. Além do Bolsa Atleta, os investimentos federais no esporte incluem a Lei das Loterias e a Lei de Incentivo ao Esporte, com recursos que ultrapassaram 860 milhões de reais em 2023. Nos Jogos de Atenas 2004, o Brasil terminou a competição com 10 medalhas. Em Pequim 2008, foram 17, marca repetida em Londres no ano de 2012. Em 2016, no Rio de Janeiro, foram 19 medalhas conquistadas. E em Tóquio 2020, foram 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos demonstram que o programa deu certo. A quantidade de medalhistas beneficiários desse programa, para que você tenha uma noção, nas últimas Olimpíadas, no Japão, dos 21 pódios, 19 pódios eram de beneficiários do Bolsa Atleta. Ou seja, é um programa que traz resultados concretos à sociedade. Que bacana, vamos torcer, né? Olha, de Paris, nós voltamos para Brasília com informações sobre a agenda do presidente Lula nesta sexta-feira. A repórter Luciana Colares está no Palácio do Planalto e tem todas as informações do Dia do Presidente hoje. Oi, Lu, bom dia. Olá, Karine, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Canal 9. A agenda do presidente Lula começou às 9 da manhã, com a reunião que ainda está acontecendo com o ministro-chefe da Casa Civil, o Icosta, aqui mesmo no Palácio do Planalto. E daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, o presidente Lula participa da cerimônia de divulgação dos resultados do novo PAC Seleções. Serão anunciadas obras de drenagem e mobilidade para médias e grandes cidades. Essa cerimônia, é claro, você acompanha ao vivo, aqui pelo Canal 9. Em seguida, às 11 e meia da manhã, o presidente tem uma reunião com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. E, ao meio-dia, o presidente se reúne também aqui no Palácio do Planalto com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu continuo por aqui acompanhando essa movimentação para esse evento das 10 horas, que a gente vai transmitir ao vivo, como eu já disse. Karine, volto com você. Combinado, Luciana Colares, excelente dia de trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E veja a seguir, Brasil atinge arrecadação recorde em junho, é mais dinheiro movimentando a economia. A gente traz os detalhes já já. Então, aí a gente começa esse bloco falando de economia, que é a arrecadação em junho, chegou a quase 209 bilhões de reais. Recorde para a série histórica, iniciada em 1995. Mais pessoas empregadas, recomposição de impostos sobre os combustíveis e as taxas cobradas em fundos de investimentos dos chamados super ricos, explicam, segundo a Receita, o recorde de arrecadação no mês passado. A mesma tendência foi registrada no primeiro semestre, quando a arrecadação chegou a 1 trilhão e 300 bilhões de reais, quase 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. Então, já descontada a inflação, o crescimento da arrecadação está bem superior até os índices, próprios índices macroeconômicos. Isso graças às medidas de implementação, de incremento na arrecadação que foram implementadas e que já trouxeram resultado satisfatório para a arrecadação. Além disso, o resultado do primeiro semestre é fortemente marcado por uma atuação bastante dinâmica da administração tributária que está conseguindo realizar grandes valores arrecadados e devidos pelos contribuintes. E a taxação dos super ricos foi um dos temas debatidos nesta quinta-feira no Rio de Janeiro entre os ministros das finanças e presidentes de bancos centrais dos países que formam o G20. A proposta do Brasil, que atualmente preside o grupo, é a criação de um imposto mínimo para os bilionários do mundo, grupo formado por cerca de 3 mil pessoas. A lógica de quem pode mais é de que quem pode mais paga mais. Foi defendida pelo ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, e compartilhada pelos ministros dos outros países que participam do bloco. Reunidos pela terceira vez no Rio de Janeiro, eles devem aprovar uma declaração conjunta sobre essa taxação dos chamados super ricos. O documento deve ser divulgado oficialmente hoje. A proposta brasileira é de começar a pensar a tributação internacional, não apenas do ponto de vista das empresas, mas também do ponto de vista dos indivíduos chamados super ricos. Então, isso foi contemplado na declaração. Obviamente que é preciso enfatizar que esses processos têm um curso relativamente lento na agenda internacional, o pilar 1 que está quase concluído. Foi quase uma década de negociação e ainda faltam alguns detalhes para fechar. Mas nós entendemos que os desafios que estão colocados para o mundo no futuro próximo, dentre eles a questão da desigualdade e da fome, que ensejou a aliança global com a participação do presidente Lula e as questões climáticas, que podem afetar regiões inteiras do planeta, vão exigir soluções inovadoras. Nós estamos procurando nos antecipar, já começando a elaborar instrumentos de financiamento que possam servir no momento em que a necessidade se quiser notar. Também no Rio de Janeiro, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin participou do seminário Estados do Futuro, evento paralelo às reuniões dos grupos de trabalho do G20. Alckmin participou ainda do Fomércio e Inovação Coreia do Sul, América Latina. No evento, Brasil e Coreia do Sul confirmaram o interesse mútuo em ampliar comércio e investimentos. Veja na reportagem. Potência econômica, a Coreia do Sul tem o 13º PIB do mundo. Com mais de 50 milhões de habitantes, o país também é consumidor dos produtos brasileiros. No ano passado, a relação comercial entre os dois países foi de 10 bilhões de dólares. Petróleo bruto, minério de ferro e milho são os principais itens importados do Brasil. Balança comercial com potencial para ser ampliado. De olho em novas oportunidades, o Banco Interamericano de Investimentos promoveu no Rio de Janeiro o Fórum de Comércio e Inovações Coreia do Sul, América Latina. Encontro que reúne especialistas, empresários coreanos e ministros. Esse encontro vai estimular ainda mais o nosso comércio exterior, a nossa complementariedade econômica e, de outro lado, investimentos recíprocos. O governo coreano é integrante do BID e tem ampliado as relações comerciais com países da América Latina e Caribe. Desde que a Coreia se tornou membro do Banco Interamericano em 2005 e o comércio bilateral entre a Coreia e a América Latina aumentou 2,5 vezes, investimento coreano na América Latina aumentou 20 vezes. Além do fórum, o vice-presidente participou de reunião bilateral com o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia da Coreia. Os dois países reforçaram o compromisso com a democracia, o meio ambiente e o interesse de ampliar o intercâmbio e a cooperação. Alckmin participou ainda do Seminário Estados do Futuro, evento que acontece no BNDES e ocorre paralelo ao Fórum Ministerial do G20, que tem o Brasil na presidência. O Brasil passou esse ano a ser a oitava maior economia do mundo, caiu o risco país, a inflação caiu de 4,5 para 3,7, o desemprego caiu para 7,1 e aprovamos a reforma tributária, que é uma reforma que simplifica e estimula investimentos e exportação. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos a reforma tributária pode aumentar o PIB em 12%. Os investimentos em 14% e as exportações em 17%. A gente começou esse bloco falando em recorde e agora a gente fala sobre outro, esse vindo do campo. A previsão da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é que o Brasil atinja o maior volume de produção de carne bovina neste ano. Antes, o melhor resultado havia sido registrado em 2006. A explicação para o aumento na produção é o maior número de gado pronto para o abate. Lembrando que o Brasil tem aumentado os embarques de carnes para o exterior, com destaque para os mercados asiático e do mundo árabe. O presidente da Conab, Edegar Preto, defendeu que mais produção é bom para a economia brasileira. A Conab também faz levantamento sob previsão de produção de carnes. E levando em conta as três principais carnes, bovina, suína e frango, nós teremos uma produção de 30,77 milhões de toneladas. É um novo recorde, um aumento de 3,5% comparado com a produção do ano passado. O destaque fica para a produção de carne bovina, que terá uma produção estimada em 10,19 milhões de toneladas, um aumento de 7,1%. O que isso significa? Mais produção no mercado, a possibilidade de diminuição no preço para os consumidores. Além da produção recorde, mais carne no mercado, caiu o preço para o consumidor, vai aumentar também a exportação, que para a nossa economia é uma excelente notícia. E foi lançado o Plano Safra 2024-2025 do Banco da Amazônia, no valor de 11 bilhões de reais. Os recursos serão destinados para a agricultura, familiar e também para médios produtores. É o maior plano safra da história do banco. Esse Plano Safra, ministro, é um plano safra que está alinhado à nossa missão de desenvolvimento da região, de levar o crédito juntamente com a assistência técnica para o pequeno, levar crédito de qualidade competitivo para o grande e também trazer investimentos, que é o que, para novas tecnologias para essa região, e mais do que isso, a gente está sempre preocupado com a sustentabilidade. Eu tive a oportunidade, junto com o Lessa, de estarmos nas feiras agropecuárias, assinando o contrato com os produtores, pequenos produtores, motivando juros negativos. Se nós temos uma inflação, graças a Deus, e muito trabalho estabilizado, em torno de 4% ao ano, então imagine você emprestar dinheiro a 1,5%, um terço da inflação e bônus de 40%, 0,5%, 40%, até juros zero. É dizer assim, vai trabalhar que eu estou te ajudando, que eu estou aqui do seu lado. É esse o compromisso do governo do presidente Lula e o Baza está fazendo com muito sucesso, com muita determinação. Por isso, fiz questão de estar aqui com você, com a sua diretoria, com todos, para poder incentivar que a gente, juntos, consiga fazer, então, deste país um país mais feliz, mais alegre, com mais oportunidades, com mais riqueza na nossa gente. Um país próspero, como diz o presidente Lula, não é um país que tem muito dinheiro na mão de poucas pessoas, não. Um país próspero, alegre e feliz é que tenha, pelo menos, um pouco de dinheiro no bolso de muita gente. E é isso que nós estamos fazendo aqui com esse Plano SAF. Olha, já está no ar a nova página da Lei Rouanet, que reúne informações sobre os incentivos à cultura no Brasil. Do Rio de Janeiro, o Tiago Pimenta tem todas as informações para a gente. Oi, Tiago, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia a todos. Na nova página do Ministério da Cultura, sobre a Lei Rouanet, estão todas as informações necessárias, quem pode participar, tudo sobre esse que é um dos programas de fomento à cultura, um dos mais longevos que o Brasil já teve. Lá estão os detalhes para conseguir a aprovação dos projetos. Tem ainda os programas especiais, o Rouanet Norte, o Rouanet Favelas e o programa emergencial Rouanet Rio Grande do Sul. Esses programas especiais têm o objetivo de cumprir a meta de nacionalizar os recursos e também de contemplar a diversidade socioeconômica, étnico-racial, religiosa, de orientação sexual e de gênero. É uma forma de facilitar o acesso desses produtores culturais aos recursos necessários. E diferente do meio tradicional da Lei Rouanet, em que primeiros projetos são submetidos à aprovação para depois os produtores começarem a captar os recursos junto com as empresas, nos programas especiais, algumas empresas já disponibilizam os recursos por meio de editais, o que facilita aí esse caminho. No site é possível ver todos os projetos que foram contemplados pela Lei Rouanet. Essa busca pode ser feita a partir de várias informações, como, por exemplo, pelo nome do projeto, nome do proponente ou, então, pela data de execução. Karine, volto com você. Trago Boas, sexta-feira ensolarada aí no Rio de Janeiro. A Voz do Brasil, programa de rádio, um dos mais antigos do mundo, completou nesta semana 89 anos no ar. E com a proximidade dos 90 anos, a IBC convida aos ouvintes da Voz a participarem da construção do acervo do programa. Se você tiver uma gravação, fita, disco, vídeos, documentos ou qualquer arquivo antigo da Voz, compartilhe com a gente. O material pode ser entregue ou enviado pelos correios para as sedes da IBC em Brasília, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, sempre em dias úteis, em horário comercial. Se estiver digitalizado, pode ser enviado pelo e-mail voz90anos.com.br ou pelo nosso WhatsApp. É o 619-9656-7411. Esse material pode ajudar a compor uma grande exposição sobre os 90 anos da Voz do Brasil no ano que vem. Quer saber mais informações sobre como participar? Então, acesse voz.gov.br barra 90 anos. Lançado no Rio de Janeiro, o plano para combater a fome e a pobreza entre mulheres negras. A gente volta já já.